Eu venho aqui para chutar o bubblegum e me derrubar E eu estou todo fora do bubblegum Como ser humano não dar um centavo para a Nintendo Quando muito você, se você quiser, compra um Switch, desbloqueia e vá viver feliz Sem dar mais um centavo para a Nintendo Mesmo porque os consoles de forma geral não trazem dinheiro para essas empresas São os jogos depois que é lá que eles tem o lucro Normalmente o console ou se paga ou às vezes nem isso O valor não paga o custo Mas de qualquer forma Piratear a Nintendo É belo É moral E necessário Porque Empresinha Ordinária essa Nintendo Brasileiro tem então mais motivo ainda para Piratear essa Ordinária Odinária Vai Odinária Então a Nintendo entrou com um processo Contra os criadores do Yuzu O emulador lá de Switch O processo lá O Tem aberto pela Nintendo tem 41 páginas Observando que o O software O Yuzu Contorna ilegalmente a criptografia do software E facilita A pirataria Vejam só Coitada da Nintendo Que peninha eu tenho da Nintendo Então os Os advogados que representam A Nintendo Disseram no projeto No projeto No processo Que O Legend of Zelda O Tears of Kingdom Foi baixado mais de um milhão de vezes Antes de ser lançado oficialmente Hahahaha Que coisa gostosa De ouvir Que coisa gostosa De saber Um milhão Antes do lançamento oficial Que gostoso Nintendo Que gostoso E que Simultaneamente O Patreon do Yuzu Dobrou Durante esse período Aí eu vou ser obrigado a falar que Os criadores do Yuzu São Idiotas Porque Ao usarem o Patreon Eles tornaram O Eles se tornaram Facilmente Detectáveis Descobertos Porque não importa se você use Sei lá Um servidor Sei lá No Vietnã Ou algum outro país Que Cague anda Para Para esse tipo de coisa Direitos autorais E tudo mais E não vai Derrubar seu site O Patreon Vai estar associado a uma conta bancária A uma conta bancária não Desculpa A uma A pessoas E essas pessoas Precisam Provar Que são pessoas Assim Eu Eu não sou Dos Criptoboys Não Mas Nesse caso Em particular Que é óbvio Que a Nintendo Ia processar Então Eles deviam ter feito O suporte deles Através de Uma forma Indetectável Como Cripto Sei lá Meu Então é É Assim Marcaram bobeira Então O argumento Da Nintendo É que o O Desenvolvimento E o modelo de negócio Do Yuzu Ajudam a atrair A pirataria E eles estão buscando Indenização Por supostas Violações De seus direitos autorais E querem que Obviamente O emulador seja desligado É No processo A Nintendo fala Que não tem nenhuma maneira legal De usar Yuzu Para jogar Os jogos Do Nintendo Switch Porque o Emulador Ele Ele Exige a Descriptografia Da criptografia Do jogo Ou seja Se o jogo está criptografado Você não consegue jogar No Yuzu Né Então Segundo a Nintendo Não tem outra forma A não ser a pirataria Para você utilizar Esse software Então A pergunta Tá Por que A Nintendo Não tinha Ido atrás Desse pessoal Do Yuzu Até agora Ela tinha entrado Por exemplo Com um processo Contra O Skyline Mas Não Não foi Para frente Decidiu retirar O processo O que talvez Tenha causado A ira Da Nintendo Foi que O Yuzu Tem uma versão paga Para o Android Então Talvez isso Seja a causa Da Do processo Agora vê se eles vão continuar Com o processo Né E E de novo É belo É moral É necessário É correto É Imprescindível Piratear Qualquer coisa da Nintendo Qualquer coisa da Nintendo Deve Ser burlada Deve ser grátis Porque O Empresa Ordinária Sem Vergonha Da Sony Eu digo a mesma coisa Porque As mudanças De direcionamento Em relação aos jogos Na metade da vida ali Do Na metade para o final Da vida do Playstation 4 E depois totalmente No Playstation 5 Também fazem com que a Sony Mereça Tomar muito Mas muito Na Tarraqueta Merece Tomar muito Na Tarraqueta Outra empresa Ordinária Sem Sem Vergonha Que fica Batendo palma Para Para quem Não consome Os produtos dela Fica Biscoitando Para quem Não gasta dinheiro Com aquilo E as pessoas Os verdadeiros Consumidores Não Não Espera aí Você Você tem que aceitar É assim que a gente Quer A gente Meia dúzia de pessoas Quer Então ou aceita Ou aceita Então é isso aí Deixe seu comentário E até a próxima Pessoal existem três formas De você ajudar Colaborar com o canal Você pode enviar um pix Participar do apoio coletivo Ou solicitar um filme Através do Me obrigaram a fazer review Seria legal se Vocês pudessem Colaborar com o canal Já que o Shadowband Já está durando aí um ano E não tem sido muito divertido Mas de qualquer forma Eu sei que eu tenho Os seguidores Se você está pensando Em fazer financiamento coletivo Usa o apoio coletivo É esse O site que eu estou usando E meu Não tenho absolutamente nada Para reclamar deles